E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Vactoria Galera, é isso mano, a gente já começou aqui na labuta aqui mano, na merda que acontecendo E eles acabaram de destruir aqui duas fábricas de munição E nesse episódio meus queridinhos, neste querido episódio que vocês estão vendo A gente vai ter que, de uma forma ou de outra, arrumar todo o nosso problema de defesa A gente vai ter que arrumar esses problemas nossos, ok? Agora, a gente tem que arrumar mano, porque está realmente agora um caso bem sério Está bem complicado da gente conseguir sobreviver na maneira que está Ok? Então, o que eu vou fazer? Bem, muita gente me deu bastante dica E o que eu mais ouço e que eu sei que eu tenho que fazer é a muralha Temos que construir muros E para me construir muro galera, eu provavelmente terei que fazer uma linha automatizada Porque eu estava vendo o muro demora muito para ser construído, eu não sabia que demorava tanto Então, aparentemente eu vou ter que fazer uma linha automatizada mesmo para eu fazer os muros Daí com isso eu já consigo fazer mais e tal, ter mais liberdade de fazer os bagulhos Então, beleza, primeiramente aqui Cadê? Eles estão... Eita porra, lá de novo O problema é que antes de eu fazer qualquer tipo de coisinha, qualquer coisa que eu vou fazer aqui Eu primeiramente vou ter que garantir de que a gente vai conseguir ao menos defender aqui Olha isso, isso aqui está destruído, está vendo? Aí não dá, né meu amigo? Lá em cima a gente tem turret, então está suave Colocar uns turrets aqui Eu vou encher de turret galera Eu tenho que colocar um monte de turret Nem que seja para eu ter tempo para ir lá arrumar, entendeu? Esses esquemas A linha automatizada Porque eu tenho que ter sossego para fazer isso, né cara? E realmente o jogo está muito mais difícil do que anteriormente galera Está bem mais difícil Isso aí eu acho que não tem nem o que falar Tipo, o jogo, os ataques não eram tão constantes, tá ligado? Isso provavelmente deve ter sido uma coisa feita para realmente aumentar o desafio do jogo Porque não era muito desafiador Falar bem a verdade, não era não Ela era bem de boa o jogo Mas agora, meu amigo Agora a coisa está séria Aí ó, maravilha Com essas defesas aí A gente já vai dar uma Uma aliviada Finalmente Ok, pegar mais um pouquinho aqui de munição Para colocar ali No último negócio Depois eu vou consertar um pouquinho aqui as coisas Ah, esse bem que está precisando aqui também, né? Não tem problema não A gente coloca aqui E aqui Beleza Então agora a gente está com tudo Eu já vou pegar aqui um pouco também de Um pouco não Uma cacetada De carvão Ah, aqui está sem munição também Caramba, a gente está precisando muito de munição, cara Eu vou pegar carvão porque A gente usa bastante, né? E para repor também os estoques lá da minha termoelétrica Já que eu vou para aquele escândalo de lá Por que que não está funcionando? Ah, está lotado Porque eles destruíram aqui o meu braço mecânico Bota um braço rápido aqui Tá, enquanto isso então Enquanto está juntando munição ali Eu vou ir consertando as paradas aqui Né? Beleza Pronto Já está tudo consertado Opa Acabou aqui Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer Velocidade de tiros de bala E... Na verdade Eu queria me enfocar nisso aqui, mano Primeiramente da torre balística Mas eu sei lá, velho Talvez não seja uma... Uma coisa excelente, assim Na real É, ok Eu vou fazer a logística 2, galera A logística 2 vai ser interessante A logística 2 é meio que uma revolução na parada Que por quê? Porque com ela você consegue fazer linhas de... De... Essas esteiras muito mais rápidas Então a logística fica muito mais rápida Dependendo do que você for fazer Principalmente coisas que você precisa de repor estoque rápido Cara Isso ajuda demais, tá? Muito Mesmo Ajuda pra caramba Então acaba que... É interessante a gente fazer isso aí Inclusive uma das coisas que a gente... Possivelmente precisará Vai ser munição Porque o meu... O meu intuito aqui é automatizar a minha... Eita, porra Ah, destruíram os bagulhos Mano é muito bicho, velho Sem brincadeira, mano Possivelmente, galera Deve ter acabado a munição aqui embaixo A das minhas turrets Tá ligado? Aí já era, né Meus amigos Vocês estão ligados Mesmo com... Botando 50 de munição nos bagulhos Ainda é pouco Por isso que eu tenho que automatizar essa parada E eu vou fazer isso Mas primeiramente Eu vou tentar construir a parede Certo, o murinho Porque aí com isso A gente já consegue ter tempo, né Pra aguentar as coisas Porque isso aqui vai exigir bastante tempo Bastante tempo mesmo Ok, deixa eu catar um pouco aqui de metal Pra fazer um bocado aqui de... Turret Eu vou construir umas 4 turrets Pra botar lá embaixo Cara Só pra arrumar as turrets Os bagulhos aqui Já demora um século, velho Foda, viu, mano Pelo menos a produção aqui lá vai Tá dando pra juntar bastante munição Ali em cima já tá de boa Os meus negócios já estão conseguindo aguentar Tem ferrovia Putz, velho Ferrovia é bom, hein Forno elétrico Putz, forno elétrico, mano Na verdade eu acho que eu já devia ter pesquisado Forno elétrico já há algum tempo, velho Dei mancada, mano Vou colocar um bocado aqui de metal Aqui nas... Produtoras aqui de... Munição Pronto Porque tava tudo sem metal aqui Pegar aqui 200 de munição Tá bom Ah, agora vamos lá Vamos colocar essas turrets lá E aí eu acho que já vai tá de boa Acho que aí a gente já vai tá mais tranquilo Só ir lá E colocar os bagulhos lá E depois, galera É aquele negócio, né Por enquanto a gente tá defendendo Mas não vai demorar muito pra gente começar a atacar Tá? E aí o bagulho fica louco, filho Aí o bagulho fica louco Porque nos ataques o risco é muito grande, tá? Tipo, o risco é enorme nos ataques Porque você pode morrer, né, cara? E se você morre, você perde tudo Então... O risco é grande demais, mano Mas a gente vai precisar de atacar uma hora, certo? Vamos precisar Eu preciso de aço, mano Pra conseguir outros bagulhos ali Eu tenho que pegar um pouco aqui de metal, galera Porque... Pior que aqui, mano Essa 30 aqui sozinha, velho Eu acho que vai dar merda aquilo ali Ela não vai aguentar muito tempo, não, fraga Eu vou arrumar isso aqui, mano Fazer o seguinte Eu vou colocar Essa 30 aqui mais pra cá, ó Tá ligado? Porque aí ela fica mais próxima E não deixa a outra morrer ali Fica mais de boa Ok, pegar um pouquinho aqui de munição agora, né? Que sobrou Nossa Muita munição Beleza Então agora a gente tem tudo aqui que a gente precisa A gente tem um bocado de metal Apesar de que eu acho que eu vou precisar de mais metal ainda Daqui a pouquinho a gente vai converter Todos esses nossos forninhos aí Pra fornos elétricos O que vai acabar ajudando bastante Então a produção de ferro vai ficar muito rápida Muito rápida mesmo Opa Terminamos aqui mais uma pesquisa Mano, as pesquisas lá vão indo rapidamente aqui, velho Ahn, rede de circuitos Nossa, libera um monte de coisa aqui, mano Combinador aritmético Combinador de decisão Caralho, tem uns bagulho aqui que eu nunca usei na minha vida, velho Sem brincadeira, mano Enfim, o que eu vou fazer? Vamos lá Ver qual é a dos bagulhos lá Aqui, ó Nossa, ali tá segurando bem, mano Aquelas tortes ali em cima Primeiramente eu vou dar uma olhada aqui, né? Pra repor as coisas Olha lá, as tortes ali embaixo também Pelo jeito elas vão indo bem também É, a produção aqui ainda tá bem de boa Vou colocar carvão Certo? Repolho nos estoquezinhos de carvão E agora a gente vai ter que construir uma linha automatizada Pra muro Bem, não é uma coisa muito complicada O muro ele só precisa de tijolo de pedra E o muro... Não, o muro precisa de tijolo de pedra Pra você fazer o tijolo de pedra Você precisa de mais uma linha de produção, né? Então, basicamente Eu vou construir aqui uns seis Dessas bagulhinhas aqui E eu vou tentar, obviamente, também Automatizar aqui A nossa querida Produção De pedra Certo? Porque até agora Tá com esses bagulhos aqui De combustão Que são horríveis Cara, eu vou também agora Começar a pesquisar petróleo Verdade Tem algumas pessoas Cobrando um bagulho de petróleo, né? Putz, vai petróleo e tal Vou fazer, mano Vou fazer Relaxa Vai ter, mano Então, deixa eu tirar tudo isso aqui Essas cachetas Essas bodegas Tudo aí Tá nóis Daí a gente já coloca tudo aqui Na ordem que a gente quer Eu vou construir aqui uns Eita porra Construir mais uns dois aqui E vamos lá Vamos construir essas minas Bem Construir uma aqui Outra aqui Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer, velho Tem uma mina Que o recurso vai acabar bem rápido Que é essa aqui, ó Tá vendo? Porque aqui só tem um pouquinho De pedra ali Mas tudo bem Vai aguentar um tempo Beleza A gente tem bastante esteira Não tanta Mas o suficiente, eu acho Vem pra cá, esteira Aí, pronto Daí agora a gente vai Trazer isso aqui pra cá Vamos construir aqui Os nossos queridos Bagulhinhos aqui Vamos construir uns Quatro mesmo Por enquanto Fazendo tijolinho de pedra Ah, eu construí errado aqui Pronto Agora Eu não sei qual é a velocidade De produção Do tijolinho de pedra Então, né Como eu não sei Eu vou colocar Os insersores comuns Mesmo Depois disso aqui Vem pra cá Pronto Pronto Os tijolinhos de pedra Eles são feitos no forno Mano É no forno, cara O que eu tô O que eu tô tentando Fazer aqui, né, mano Opa Acabou a pesquisa Carrinho Maravilha Vamos pesquisar o carrinho Então Então eu vou precisar De bastante forno Com certeza Tirar tudo aqui É, velho Eu tô preocupado Em deixar minha base Lá daquele jeito, velho Pra ser bem sincero, mano Pronto Agora a gente vem aqui Coloca os negocinho O pior é que a gente vai precisar De carvão A gente não tem carvão aqui A não ser que eu tivesse Um forno elétrico, né Que bosta, mano Enfim, relaxa Relaxa que estranho Ainda vai dar certo Primeiramente Eu vou fazer só o bagulho Aqui mesmo Pra montar os muros, tá Aí Pronto Na teoria Eu acho que já tá bonitinho Aqui, né Já tá Já dá pra Guardar as coisas aqui, né Beleza Então vamos construir Os postes, né Pra alimentar toda Essa jossa aqui Inclusive também Eu tenho que colocar Do lado de cá Coisa que eu não fiz E eu vou precisar Mano, é o seguinte, galera O que eu vou fazer agora Então, tá Eu já vou falar de uma vez, né, mano Porque aí já Já fica explicado Que agora eu vou ter que Voltar lá na base Eu vou ter que Pegar carvão Porque por enquanto Eu vou ter que fazer Da forma manual Vou ter que colocar carvão Aqui, mas depois Eu vou tentar automatizar Esse esqueminha do carvão Inclusive se eu automatizar O esqueminha de carvão Por aqui Eu vou poder automatizar Aqui na minha termoelétrica Também Talvez eu construo o trem Talvez eu só Trago uma esteira Que agora a gente tem Esteira rápida, né Vamos ver Vamos ver aí Como é que vai ser a parada, mano Enfim Agora a gente já tá Com tudo pronto aqui Já dá pra gente fazer O muro de pedra Cadê o muro de pedra? Aqui, certo? E com a automatização Dos muros de pedra Mano, vai dar pra gente Fazer pedra pra caramba Vai dar pra gente Fazer pedra Pra fazer muralha da China Tá ligado? Se a gente quiser Só falta combustível Tá Então vamos lá Vamos voltar E outra coisa também Eu já tenho que começar A pensar no aço Porque eu preciso do aço Pra me construir Basicamente quase tudo Porque tem Ah tá Aqui tá de boa, né Deixa eu ver aqui Essas munições aqui também, né Mano A munição aqui tá quase acabando Repou ali Inclusive também Eu vou tentar Consertar ali, né Acabou Opa, acabou aqui Pra vocês sabem É de enxofre Eu nem sei O que eu tô fazendo mais Ali nas pesquisas Mas eu tô fazendo Cara, o que eu tô fazendo aqui Kit reparo Vou fazer alguns aqui Eu sempre tenho que ter Esses kit reparo em mão, véi Sempre Sempre de olho aqui Pra ver se as coisas Não tão indo ruim, véi Aparentemente até agora Até agora aguentou, né Inclusive deixa eu dar uma olhada Aqui em cima Que é o local onde a coisa Tava mais complicada, né É, não, tá de boa Não, tá aguentando Só tem que repor a munição, né Olha isso É, moleque As turtes são fracas Não, fi As turtes não são fracas Nem ferrando Eu vou colocar 100 aqui De munição Vou colocar o máximo Que consegue suportar De uma vez, né Porque os ataques Mais fortes Estão vindo aqui De cima, na real Olha o tanto De bicho morto ali, véi E aqui também Tá suave, né E nem usou munição Aqui, véi De falar a verdade Mas deixa, mano Que hora Vai precisar Começar a botar munição Tudo aqui, véi Vão vir aqui Que aqui que tava pesado O bagulho, né Né Com certeza Eles tavam até destruindo Aqui já A minha A minha turte Tá maluco, mano Beleza Tá de boa Então A gente veio aqui Pra pegar carvão A gente veio aqui Pra pegar algumas coisinhas Também Que a gente talvez precise Pra construir os bagulhos Lá Enfim Essas coisas aí Olha lá Eu preciso de mais Turcha ali em cima, véi Vou necessitar, véi Pegar tudo aqui Beleza É, eu vou pegar um bocado De carvão Mas eu vou esperar Mais um pouquinho Porque eu já vim E pego O ferro Outra coisa também Que eu deixo Dar uma olhada Pra fazer É o aço O aço Ele precisa de Cinco placas de ferro Pra fazer um aço Então a gente vai ter que Dar uma produção De placa de ferro gigantesca É E se eu já deixar Aquele aqui A gente vai precisar Dar uma produção De placa de ferro Imensa Inclusive eu acho Que eu vou ter que Até mudar de local Nosso local De produção De placa de ferro Porque Cara Vai ser Vai ter que ser Uma linha de produção gigantesca Vai ter que ser Um negócio muito Muito, muito grande Tá ligado Pra conseguir Produzir o tanto Que a gente vai ter que usar Porque cara A gente vai usar muito aço E aço Porra Custa aquilo tudo Velho Tipo Cada placa de aço É cinco De ferro Uma placa de ferro Que a gente vai precisar Então A coisa vai ser Facinho Beleza Vou vir aqui embaixo Consertar aqui Tirar isso aqui Daqui Colocar junto Aqui Colocar os dois Estão atacando Lá na termoelétrica Mas lá na termoelétrica Estão atacando Bem fraquinho Pelo menos Eu espero Beleza Pega aqui Vou pegar aqui Agora um pouco De placa de cobre Pegar aqui Agora também Um pouco De insersor E esteira Beleza Pronto Ok Acho que a gente Já tem aqui Ah E vou pegar Mais um pouco De carvão Sempre né Depois eu vou fazer Uma maneira aqui De estocar carvão Tá galera Eu não preciso De toda hora Ficar fazendo Isso aqui Que eu tô fazendo Ficar passando aqui Pra pegar carvão Eu só Boto num Num baúzinho Por exemplo Pra pegar carvão Ai Encheu Pela primeira vez Neste planeta Estamos cheios Refinamento avançado De petróleo Bateria Módulos Vou fazer o aprimoramento Das turrets Tá Agora Eu vou fazer o seguinte Eu vou Aproveitar que eu já tô aqui Vou deixar esses bagulhos De pesquisa Por aqui Porque eu não vou Utilizar eles Né Daí eu já aproveito E pego mais carvão E ferro Ok Agora encheu mesmo Agora lotou Enfim Vambora Essas turrets Que eu coloquei Alinhadas aqui Mano Eu tô começando a pensar Que as turrets Alinhadas É só a melhor estratégia Vou fazer uma turrets Aqui Pra ajudar aqui Que tá foda Os bichos aqui Tão feroz Inclusive Deixa eu tirar aqui Vou colocar ela Um pouco diferente Aqui Deixa eu ver Cadê 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 Aqui a turrets Vou colocar duas turrets Aqui Bem juntinhas Eu não quero Ficar sem munição Né Mano Então Deixa eu pegar Um pouquinho Aqui Ficar sem munição É suicídio Onde que tá Nosso negócio Tá aqui Beleza Vamos lá Então Tá na hora De começar Nossa querida Produção De murinho Tomara que os aliens Não ataquem aqui Certo Nessa região aqui Tô contando com isso Na verdade Porque aqui não tem Defesa nenhuma Beleza E insersor Também Deixa eu colocar Os insersores Aqui O povo tá lá Atacando Beleza Já tá começando A juntar Apesar De que o processo Aqui ainda Tá lento Eu vou colocar Mais aqui Não tem problema Eu vim pra cá Não Tá bom Tá suave Beleza Agora é só Colocar aqui O bagulhinho E O carvão Só que eu vou precisar De mais pedra Tô vendo aqui Que a pedra Não tá dando Não Ok A gente vai tirar Mais pedra Aqui então Vamos fazer o negócio Direito Tentar fazer o negócio Que Ter produtividade Se é pra ser Fábrica Vão ser fábrica Eita Beleza Pronto Agora sim Eu tenho um monte De tijolo De pedra Aqui comigo Eu vou colocar Tudo aqui Nas forneiras De trás Pronto Agora a gente Tá lotado De tijolinho De pedra Nossa Gasta duas pedras Pra fazer um tijolo É por isso também Aí fica bem Complicadinho Deixa eu ver Aqui quantos Que a gente já fez Nessa brincadeira A gente já fez 50 murinhos O que já é uma coisa Que já dá pra mim Começar já A planejar A defesa Com toda certeza Deixa eu ver Quanto que uma Thirt tem de saúde Uma Thirt tem 400 E um muro Tem 350 Então é mais ou menos É Vai dar pra fazer Dá pra fazer Esperar aqui mais um pouquinho Que eu quero pegar Mais muro Vai dar pra fazer Bastante muro Com isso aqui Galera Só deixar aí Deixa moendo Deixa moendo Que o bagulho vai Tá quase pegando Uns 100 muros Ali já Mais 6 E eu vou embora Vamos Mais um Pronto Acabou Então beleza Eu tô com aqui Com 100 muros Vai continuar aí Produzindo De boa Deixa aí Vamos lá Construir agora As muralhas Certo Tentar morar lá Tudo Pra já deixar Mais segurar Coisa Inclusive tem aqui Também É verdade Só que aqui Não vou morar Não Porque os ataques Estão bem Bem Fraquinhos Aqui ainda Tá de boa Dá pra aguentar Tá ligado O problema mesmo Tá lá na frente Inclusive Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui Eu tô com um monte De carvão Aqui no meu Bagulho Aqui né Aqui ó O carvão Já tá acabando Ainda bem Que eu lembrei Pronto Vai já Já dá uma Uma ajudada E eu vou fazer Agora também O transporte de carvão Pra cá Eu tenho que planejar Mas antes de eu fazer Esse transporte de carvão Pra cá Primeiramente Eu já quero fazer A nossa produção De aço Eu vou fazer a produção De aço Depois o transporte De carvão Pra cá Mano É tanta coisa Que vai aparecendo Tem agora o bagulho Do petróleo Também né Que a gente tem que fazer Enfim mano Vai aparecendo Coisa atrás de coisa É complicado mano É foda É difícil E o que eu vou fazer Aqui então Bem Eu vou juntar aqui ó Uma Duas Três Quatro E vou colocar aqui ó Sabe só Eita Eles destruíram Ali embaixo Destruíram Estão destruindo As turds É o muro Fez falta aqui embaixo Tá vendo Destruíram duas turds Ali Enfim Eu vou colocar conjunto De quatro turds Assim certo Tudo juntinho E aí Eu vou Murar elas Em volta Vou botar essa aqui De munição Murar elas Em volta Aqui Será que eu faço Um muro duplo Vamos fazer um muro duplo Então Beleza E assim fica Nosso querido negócio Tipo Tem como a gente Colocar munição E tal Lá dentro Só chegar aqui perto E clicar lá Que dá pra fazer Não precisa ter um acesso Lá dentro Então assim Tá de boa Nossa Eu perco Só nessa brincadeira Eu já gastei 50 De pedra Agora eu vou fazer Aqui embaixo Porque aqui já tá precisando Ali já tá de boa Vou arrumar aqui Lá em cima Nossa Véi Lá em cima Eles começaram a levar Nossa Acho que eles estão Começando a Trazer uns caras Que atacam de longe Véi Não sei Véi Não sei se eu vi Foi aquilo Mas se for Tô bem fodido Véi Beleza Eu vou construir aqui Então Conjunto aqui De Quatro turrets Com os murinhos Bonitinhos É meu amigo Esses locais aqui Que eu construí Os muros Se os bichos Conseguirem entrar aqui Eu falo Fudeu 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 Por que aqueles muros Ali De falar O bagulho é louco Eles estão atacando Aqui Eles não conseguiam Fazer porra nenhuma Porra nenhuma Prontinho Galera Prontinho Não tem mais muro Só tenho quatro muros Aqui E é o seguinte O que eu vou fazer agora Eu vou encerrar esse episódio Por aqui Certo No próximo episódio Eu vou ver se eu consigo Pegar mais desses muros Para fazer esses conjuntinhos De quatro turrets Assim De De Encercado em muro Duplo Para todo lado Certo Para todo lado Da nossa base Aí com isso Creio que a gente vai ganhar Bastante sossego Para a gente fazer as coisas Porque agora a gente vai passar Por grandes mudanças A gente tem que fazer Totalmente a mudança Da nossa produção De placa de ferro O que vai ter que ser Uma produção muito boa E que eu quero fazer Também essa produção Em forno elétrico O forno elétrico O forno elétrico é um pouquinho maior Do que o forno normal E só por ele ser um pouquinho maior Você já tem que mudar tudo Só que compensa muito Porque a produção dele É muito rápida Ele não usa carvão O que é uma coisa excelente Mas então é isso aí galera Eu vou encerrar esse vídeo aqui Mesmo se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar seu like Cato são sorridos Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Do canal tá na descrição Dicas construtivas e sugestões Deixem nos comentários Que são muito importantes E esse é galera Muito obrigado a todo mundo Valeu até a próxima Foi